Juju, Juju, eu tenho uma namorada, chama-se Juju, é um amor, minha Juju Ninguém conhece mais talvez os trocos de rapazes que se amou, minha Juju Por isso eu gosto dela e penso nela, sou capaz de morrer, pela Juju Com ela a vida é velha, o sol espia na janela pra ver, minha Juju Eu tenho uma namorada, chama-se Juju, é um amor, minha Juju Ninguém conhece mais talvez os trocos de rapazes que se amou, minha Juju My darling, is a pretty girl, see whose name is Juju Just a dream, is my Juju Your eyes so kind, remember always anything so blue It's a bomb, my dear Juju O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?